É o seguinte, pra finalizar nossa mixagem aqui, a gente vai fazer aquele bug do Fruit Peak Controller. E eu vou explicar passo a passo como é que você faz o sidechain através desse plugin nativo chamado Fruit Peak Controller. É bem simples, pra quem não sabe, sidechain é a técnica de você fazer o kick, assim que o kick aparecer na música, o Hero 8 abaixa o volume e depois sobe rapidamente, sem que você perceba, pra que dê espaço que o kick tenha espaço. Eu tô observando aqui que o Hero 8 não tá dando tanto espaço assim pro nosso kick, tá ligado? Então o objetivo realmente é fazer com que os dois se harmonizem, porque os dois estão na mesma região de frequência. Isso acaba criando alguns conflitos, né? Então vamos aqui, ó, Slot 2, Fruit Peak Controller, Fruit Peak Controller. E aqui a gente vai vir aqui, ó, PR808, no caso a nossa Hero 8 aqui, né, nosso grave. Tá aqui. Ó, já tô vendo que ele tá passando o nosso nível aqui. Ó. Ele passou o nível que ele devia. Lembra aqui, ó, o Hero 8 tinha que tá entre menos 15 e menos 12. Agora tá no nível certo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse knob, nessa réguazinha de volume, a gente vai copiar, Copy Value, que é copiar valor em inglês, o valor do volume que a gente botou aqui, a gente quer copiar ele, pra gente setar da forma certa aqui no nosso Fruit Peak Controller, beleza? E pra quem não sabe, pra você abrir o Fruit Peak Controller, é só você vir aqui no qualquer slot do canal do Mixer, no caso tem que ser no canal do Kick, e você vem aqui, ó, Controller, Fruit Peak Controller, na seção Controller. Fruit Peak Controller, beleza? Você vai abrir ele. E aqui, a base, o parâmetro base, né, é o volume que você vai setar o seu Hero 8. Então, o volume do Hero 8, ele é regulado através disso aqui, tá ligado? Então, você vai clicar aqui com o botão direito, e vai apertar em Paste Value, que assim você já vai colar o volume que a gente mixou certinho, beleza? Isso aqui é o volume que você quer que ele reduza. Tipo, ah, eu quero que quando o Kick acione, ele vá pra esse volume aqui, sacou? Então, como a gente quer que ele reduza a quase zero, a gente desce o volume até aqui, mais ou menos, beleza? Atenção é o quanto tenso fica a onda, tá ligado? Isso é um pouco difícil de explicar, mas na prática vocês vão ver a diferença. Deixa mais ou menos aqui. O importante é você deixar entre 25% e 20%. Entre 20% e 25%, beleza? O Decay, deixa também um pouquinho aqui pro lado. E aí a gente vai alterando conforme for ajustando a música, beleza? Então, aqui já tá setado no Kick. Você vai vir aqui no canal do Hero8, clicar com o botão direito, Link to Controller, vem aqui em Interna Controller, né? E clica em Pick Control, tracinho Pick, beleza? Lembra de no Fruit Peak Controller desativar o Muti. Geralmente ele vem o Muti ativo, tá ligado? Desativa ele, porque ele não sai pra nada, beleza? Então vamos dar play agora. Tá vendo aqui o volume do Hero8 tá descendo? Tchau. 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 Tchau.